Oi amores, espero que estejam bem, eu estou bem graças a Deus, para quem não está aqui meu nome é Regina sinta-se à vontade minha casa, é sua casa, agora no vídeo de hoje vamos ver uns recebidinhos essa hora acho que isso é de toda mulher, quando recebo uma coisa nova fica toda alegre bem, eu comprei isso antes de ir para Roma, comprei no dia 30, chegou hoje, hoje nem sei que dia é vou deixar aqui, então fui pegar o meu pacote agora, ainda não abri, tá? ainda não abri, está tudo fechado, eu vou abrir aqui com vocês bem, mas antes disso, quero dizer para vocês que o meu estilo é diferente dos vossos estilos o que eu gosto, não é o mesmo que vocês gostam, eu sei, porque tem pessoas que vão falar ah Regina, eu não gostei, porque eu tenho um estilo assim meio, sei lá, eu tenho um estilo meio como dizem das vovôs, eu gosto das roupas assim, que parecem roupas antigas, mas já entenderam um pouco vi, tais bem, vamos abrir, tá? para não estar aqui a dava de rodeios oh oh bem, temos aqui um pacote são oh lá lá tem aqui esse grande e temos esse pequeno isso aqui é o que? é sério, eu comprei isso aqui, não sei ver isso aqui pronto, vamos lá primeiro, deixa eu fazer primeiro uma foto e já vou para mostrar para vocês bem, pronto agora, primeiro já fiz a foto, né, que vai ser a foto de capa primeiro nossa isso então é o que? não sei, eu não sei o que é isso só sei que eu comprei vestido isso aqui é uma é sério, eu comprei isso na imagem parecia parecia uma coisa diversa sério vou fazer assim vou pegando e vou experimentando ao mesmo tempo e é o que vocês acham bem, não sei o que vocês eu peguei isso também da Deise Deise eu já falei muito que aqui eu encontro coisas pequenas bem, peguei letra M porque estava em promoção e já não tinha o S 36 só tinha 38 eu peguei mesmo assim porque eu gostei do vestido bom que ele parece ser grande espero que vocês vão ver mas tem essa fita aqui então com a fita já ajuda bastante espera ali bem, pronto ao invés do corredor eu trouxe vocês aqui na sala ó ele é assim branquinho eu amo cor branca agora ele parece ser muito grande sim mas como temos essa fita então faço essa coisa aqui não tem um esferho mas consigo ver aqui na janela faço isso daqui e ele fica não tem bolso? não tem gostei gostei bastante bem, eu vou mais pra trás ou vou meter o telefone ali eu não sei pra que vocês possam ver mas olha olhando pra esse daqui deixa eu mostrar pra vocês aqui ele é é lindo é lindo apesar dele não ser né como na foto o tecido não é como na parede na foto mas ó olha pra esse bem, pronto vou continuar a gravar com o meu vestido gostei dele é um pouquinho tipo um pouquinho pesado pro verão né mas dá jeito se eu tiver a andar de máquina faz um vai no almoço sobe e desce tá tudo bem agora se for espadar ali uns giros vai voltar parecendo uma tédia bem é o telefone tinha dado um xilique eu já abri essa a sacola amanhã hoje então vou mostrar pra vocês isso daqui vocês estão vendo são sapatos isso que eu gosto muito vocês vão achar que é feio mas pra mim é bonito tá não falam só da minha coisa eu gosto quando as sabrinas são assim dobráveis é porque são totalmente confortáveis e olha lá olha pra isso olha pra isso eu tenho umas sabrinas vindo do Brasil eram assim e tem essa fita aqui eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês depois pergunte tudo uma sorvete tá ó não elas são assim dobráveis ou depois eu vou pôr no meu porque vai parecer uma bonequinha agora temos aqui a outra sacolinha sempre a Deise tá Deise 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 isso aqui é uma saia é uma saia uma saíça uma dona uma donista ó olha pra isso daqui deixa eu mostrar um pouquinho mais perto pra vocês ah tá linda tá elegantinha ah 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 bem a saia não é cotone é como eu gosto é eu acho que é poliéster mas não faz mal olha tem aqui um calçadinho esse é calçadinho já dá você lá vai pra cima pelo menos você tem a proteção lá por baixo não preciso meter colar é a saia é 100% poliante mas comer a parte de baixo pôs uma coisinha preste da parte de cima tá tudo bem hum e não é muito curta assim tá bom temos outro vestido eu já disse pra vocês aqui que eu não gosto de roupas coloridas não gosto muito é compro só porque as pessoas dizem que eu fico bonita com roupas coloridas e também não gosto de roupas com estapa mas esse vestido quando eu vi eu gostei que ele parece um vestidinho assim de uma princesinha ó ó ó ó olha pra isso daqui olha pra isso hum isso aqui é 100% cotone cotone ai que amor que amor hum 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 é colei esse também é um vestido ele tá meio longo ao médio não sei ó eu pensei que não vinha com essa fita aqui ó mas não vou usar com essa fita aqui tipo pronto eu tenho uma ali uma preta vou mostrar pra vocês depois tem também uma ali opa ó é essa aqui é 70% 77% de escoso o resto é por lá milho por lá milho por lá milho como se chama esse daqui ó agora eu vou tirar essa aqui e vou experimentar as outras coisas fica ali eu acho que aqui tem uma melhor luz aqui por agora aqui podem ver vou aproximar aqui tá o vestido o vestido ai que maravilha que maravilha ele é sexy elegante me deixou muito feminina e sei lá eu gosto dele eu gosto dele eu gosto dele então agora vamos experimentar o outro vestido já aqui tô eu bem vou ficar aqui pra vocês verem ver o ar tá ele vai mesmo ficar ai me deu essa assustida é velho gostei dos três vestidos eu amei essa compra a parte traseira é assim é agora temos aqui essa fita que eu sei que não vou usar não sei vai depender mas vocês depois deixam aí as nossas opiniões tá vamos lá vamos lá quebrar essa silhueta ok quebramos a silhueta o chido fica assim com a silhueta quebrada ai gente ai eu tô inaugurada olha só nem na lorota de questo vestido ai que bebo é sério eu gostei muito dele ai gente olha posso também posso usar ele assim também tipo ao invés de trazer a fita até aqui a parte a parte frente eu simplesmente posso fazer também isso daqui posso fazer também isso daqui agora não vou ficar com a prazer olha não ficou mal não ficou nada mal então tem dois cheitos de usar o vestido é isso agora vamos experimentar a saia bem as sabrinas eu já tenho elas aqui vou chegar mais perto parece uma bonequinha ai eu adoro esse vestido posso usar para ser sabrina posso usar com muita coisa então espera já volto voltei gente eu posso dizer para vocês assim eu já comprei algumas coisas na chain mas essa foi uma das melhores comprinhas são poucas peças mas são uma das melhores compras que eu já fiz estou tão feliz e bem a saia tem que isso aqui estava comigo tá só pus aqui a saia que ficou perfeito ai gente eu vou chegar um pouquinho mais perto para vocês poderem ver a cor ela é é creme e tem esses douradinhos aqui é linda essa saia é linda tem esses essas calções no fundo vou me desferindo de vocês tá se você chegou até aqui muito obrigada a gente se vê no próximo vídeo mas antes de sair por favor não esqueça de curtir compartilhar deixar um coraçãozinho qualquer comentáriozinho tá bom beijinhos para vocês amores tchau tchau uh 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 tchau